No dia 28, quinta-feira santa, temos a prescrição do senhor... É que xéu, óbvio, exatamente. Os farricôs, os farricôs estão conhecidos. É uma prescrição que se inspira na... Voltamos de novo ao ritmo da liturgia. Em quinta-feira santa, Jesus é preso no Jardim das Oliveiras, é levado para ser julgado por Pilatos, que acaba por lavar as mãos, cede à pressão das autoridades e aos poderes da época, instados também pela multidão, e no fim termina com a apresentação de Jesus, onde Pilatos diz, é que xéu, isto é, eis o homem, portanto, é o momento em que Jesus, em quinta-feira santa, é levado para ser crucificado. É outra celebração que também atrai muita gente aqui à cidade. De novo, de novo, porque no fundo todas estas prescrições se complementam, e não as conseguimos a entender. Conseguimento. Exatamente, são catequeses sucessivas sobre um mesmo acontecimento, que é a paixão, a morte, e, claro, depois abrindo à ressurreição de Jesus no dia de Páscoa. E esta prescrição, que trajeto é que faz aqui? Esta prescrição é da responsabilidade da Santa Casa da Misericórdia de Braga, e por isso sai também da Igreja da Misericórdia, percorre as ruas habituais, embora no sentido diverso do Domingo de Ramos, mas faz praticamente o mesmo percurso, iniciando e recolhendo na Igreja da Misericórdia. Misericórdia de Braga